Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirland L e hoje a gente tá aqui de volta, né mano, com o Metro Exodus, a gente encontrou esse cara muito esquisito aqui, junto com esses outros, sei lá, cadáveres aqui, né mano. E a gente tá, acredito que perto da represa, tá galera, a gente tá prestes a encontrar o nosso querido amigo. Tá, eu acho que a gente pode cair fora, né, a gente pegou algumas coisas aqui, aquele dia, aquele dia não, ontem né meu filho, e eu acho que tamo preparado já pra cair fora. Vamos, uma coisa que eu achei muito estranho, a gente não ter nenhuma possibilidade de dormir ali, tá ligado cara, de dar uma descansada pra gente cair fora, nem nada parecido. Ok, deixa eu ver uma coisa aqui, ó, a serraria está sem energia elétrica, eu preciso encontrar um gerador, beleza, aí a gente tinha encontrado. Agora que eu liguei o gerador, eu preciso acionar a chapa principal na sala de controle da força. A energia do elevador voltou, a hora de subir pro telhado, sei lá, tem um tirolesa que leva até o túnel que nos dá a represa. Então, lá tem uma tirolesa, tem uma tirolesa por aqui galera, a gente tem que achar essa tirolesa. É uma tirolesa que nos leva a represa. Será que... Será que é subindo aqui? Tirolesa provavelmente a gente vai ter que subir lá em cima e dar uma olhada de novo, né. É provável de que a gente não viu o acesso da tirolesa lá. Que isso, velho? Eu pus pra subir, o cara desceu. Vamos olhar isso direito, né meu filho? Precisa dar mais atenção na parada. Aqui, tirolesa. Nossa, pelo jeito a gente vai ir. Ah, chegamos, velho. Que bom. Tá. Nossa, o cara tá num lugar ali muito estranho, né, velho? Tá praticamente abandonado ali com os outros. Como que a gente tá de recurso? É, tem muita coisa não, mas tá bom, né. Eita, meu. Pelo jeito... Tá, por aqui não dá. Vamos ver por aqui. Estranho, né? Meu Deus. Você tá de sacanagem. É ursão, velho. Tinha caído lá de cima, agora ele tá subindo. Aguenta um pouco aí, meu filho. Olha... Não, olha... Olha esse visual. Que coisa linda, velho. Muito lindo, né? Isso. Pedregalho tá caindo tudo aí, mano. Os pedregais, né? Deixa eu ver aqui. Tá, a gente tá... Tá suave em questão de iluminação, pelo menos por enquanto. Então vamos... Deixa eu só ver, velho. Como é que tá de recurso de... Ah, criamos vida aqui. Que vida, eu vou te falar, viu? Eita, mano. Que bicho de novo. Que espanta com a luz, né? Ah, é bom pelo menos espanta com a luz. Jesus, amado. Que coisa louca. Caraca, velho. Doideira, né, galera? Olha isso. É... Bizarro. Como que é a luz aqui? Deixa eu apagar essa luz não, meu filho. Ué, não dá pra pegar nada. Opa. Parte boa diz que a gente tá encontrando recurso, né? Ó. Tem coisa aqui, hein? Provavelmente pode ser debaixo da... Ah, não. Tem aqui, ó. A maleta. Meio escondida ali, mas a gente achou. Tá, vamos ficar esperto aqui. Ai, meu Deus do céu. Provavelmente deve ter que esse bicho ir. Tem medo de luz, mas... Eles são chatos. Ai, meu Deus. Só faltava essa, né, filho? A luz começava a dar trabalho, ó. Ah, verdade. Mano, a luz aqui não tá funcionando. Tá, beleza. Vamos acender tudo aqui, né, filho? Tá até uns... Umas paradinhas verdes em volta, né, mano? Provavelmente da radiação. É, não tá funcionando, não. Já era. Tá. Jesus amado. Fazia mão... Ligar o isqueiro, né, filho? Tem jeito, não. Nossa, fiz uma... Baderna na máscara aqui de gás. Tá, beleza. Vamos explorar um... Um pouco aqui embaixo. Que é coisa que a gente entra nesse túnel aqui. Apesar de que esse túnel aqui parece que tá levando pra um lugar nada a ver. No túnel não, uma porta, né? Ah, o louco, mano. Não é que... O bagulho tá mó acesão aqui, pô. Ó, não é morrendo no escuro. O bicho tá de brincadeira. Tô usando vida, tá, galera? Tá meio escurão aqui, mas... A gente vai tentando dar uma iluminada. Tá. O que é isso aqui? Não, mano. Por que que apagou, véi? Ó, a gente não tem... É... Visão noturna ainda, tá? A gente tinha. Só que depois que a gente perdeu a mochila, acho que a gente não reencontrou mais. Beleza, vamos fazer vida, né? A gente usou as duas que tinha. Bora daqui. Opa. A gente tem muito lugarzinho pra explorar aqui, né, véi? Não, mãe. Tá me atacando por quê, pai? Vai ter que ser assim, devagarzinho, com paciência. Tranquilidade. Sem pressa. Nossa, a parada deve liberar uma radiação cabulosa, né? O que que tem aqui que tava pitando? Ah, tem vida aqui, ó. Ai, que maravilha, né, galera? Estamos conseguindo alguma coisinha, pelo menos. Vamos sair daqui e vamos continuar pelo corredor. Cara, que lugar escuro, hein? Tá, vamos aproveitar essas fontes de iluminação aqui pra gente avançar. É, a parte boa disso. É que a gente tá economizando recurso, né? Já era, galera. Bora, né? Vamos só... Como é que tá aqui? Aqui não tem jeito de passar. Vamos pegar isso aqui. Opa. Tá, vamos continuar aqui. Parece que tá... A pitana é por aqui mesmo. Ai, meu Deus. Eu tô tenso, velho. Porque não dá pra gente ver muita coisa. Não, mano. Ó, filtrão. Vamos dar uma olhada no filtro, hein? O que que a gente tem de filtro? Pelo menos isso, né? Porque filtro, eu vou te falar, né? Já passou aperto com o filtro, hein? Meu Deus do céu. Tá, dá pra gente passar por ali. Opa. Nossa, sem isqueira aqui, sério? Nossa, pior que vai ficar jogando. Ai, eu não tô vendo nada, mano. Ai, ai, ai. O que que a gente faz agora ali, hein? É muito bicho. Será que tá ligando a lanterna agora? Eu nem tentei ligar a lanterna pra te falar a verdade. Vamos tentar, né? Nossa, mas que saco, né, mano? Ah. Agora tá ligando a lanterna. Como tá aqui. Pelo menos tá ligando a lanterna. Se tiver ligando a lanterna, aí já era. Mas que estranho, né? A lanterna não tava funcionando lá embaixo. Agora... Parece que tá melhor por aqui. Tá ligando a lanterna. Ó, na. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, Jesus. Até que enfim acabaram. Vamos pegar os recursos aqui. Vamos cair fora, galera. Pode ficar vacilando muito tempo aqui não, mano. Vai ter um ambiente muito hostil, velho. Pegamos combustível, hein? Provavelmente tem algum... E esse tá vazio. Vamos ver. Gerador de energia. É raro, né? Gerador de energia funcionar aqui nesse jogo é raro. Tá, legal. Onde a gente tá? Beleza. Nossa, a gente andou já, hein? Meu Deus. Legal. Vamos dar uma caçada aqui se a gente acha algum galão de combustível, né? Pode ser que tenha lá em cima. Vamos subir lá. Ó, o galão tá aqui, ó. Mas primeiro vamos dar uma olhada por aqui. Que aí com o galão a gente já ativa essa energia e já cai fora daqui, né? Bora. Vixi, tem mais bicho, velho. Vamos ver. Nossa, ligou essas energias. Meu Deus. Até que enfim, né, mano? Energia restaurada. Deixa eu só dar uma olhada na mochila. Porque eu acho que faz tempo que a gente não dá uma olhada no nosso arco, né? Ah lá, ó. Ele tá com uma parada mais simples. Não sei porquê que ele tá com a ponta mais simples. Porque no episódio passado a gente não deixou com a ponta mais simples. Mas eu acho que a gente tinha pegado um arco novo no chão, né? Aí a gente acabou pegando o arco que não era pra pegar. Um arco extremamente mais simples. Por isso que não tava dando... Não tava oferecendo nem dano nos bichos. Que é isso aqui? Não tinha dresina nenhuma lá em cima. Por que é que a gente achou que teria? Tudo bem que os saqueadores usaram uma pra chegar aqui. Mas eles não teriam deixado alguém vigiando. Carta ensanguentada. Tá legal. Vambora, né? Como que tá aqui as paradas? Ó, parece que tem uma mesa de... Ó, tem uma mesa aqui, ó. A gente aproveita. Vamos ver o que tem pra fazer. Caramba, faz tempo que a gente não acha uma mesa assim. Nem na casa do cara lá tinha essa mesa, pô. Tá. Be-le-zinha. Arma limpa, pelo menos, né? Dá pra gente... Oferecer uns danos cabulosos nos bichos. Aproveitar isso aqui, né? É o que pode construir. É o que pode craftar. Então vamos com isso mesmo. Nossa, agora o arco tá muito limpo, né, mano? Ó o rapinho ali. Ó, meu Deus do céu. Só falta esse urso tá aqui, velho. E nós sem recurso do jeito que tá. Tá legal não, a gente tá sem vida. Apesar de que a gente tem um molotov, né? Umas coisas aqui que dá pra... Deixa eu ver aqui. É... Dá pra fazer não, hein? Mais um cadáver ali. Pra cá... Tá, pra cá não tem nada. Nem tá dano, né? Bora, galera. Ah, o Alayaxa tá falando. Finalmente a gente vai encontrar ele então, mano. Olha esse lugar, velho. Bora, Archer. Tá, bora. A repressão não vai aguentar. Olha como binóculo. Olha como binóculo. Eita, mano. Olha lá a repressa. Já tá começando a ceder ali, ó. Agora mesmo a repressa estoura. É pra lá que a gente tem que ir. O Coroa diz que a Aurora já tá chegando na repressa. Tá, deu uma tirolesa lá, ó. Parece que a Ana não tá bem. A gente já vai saber. Aí, tá bom. Brincando aí, né? Tá. Vambora então daqui, né? Caras, que da hora. Olha a estrutura que todo mundo vai escritar. Ah, vamos dar uma luteada aqui, velho. A gente vai avançar sim, mas... Recursos. Olha, mano. Pegamos muita... Muito pozinho ali pra fazer as coisas. Um monte de produto químico. A gente foi na casa da esquerda. Parece que tem uma aqui na direita, né? Ou não, não sei. Caraca, que negócio bizarro, velho. Foi um erro. A gente não deveria ter ido embora. Eu devia ter ficado com o Roman. Aí a gente teria esperança de que há uma vida real em algum lugar por aí. Além da represa. Tá, a cartinha acabada. Legal então. Peguei mais produto químico, velho. A gente tá pegando bastante, por sinal. Isso é bom pra fazer vida alguma coisa. É, eu também não. Pera aí um pouco. Uma só, velho. Nossa, meu Deus do céu. Acho que ele farijou a gente. Olha, porquê que ele não pulou? Não deu tempo, será? Ah, meu Deus do céu. 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 Mano, ele tá derrubando tudo lá, velho. Vai daqui, meu filho. Vamos embora. Ai, meu Deus. Ai, eu vou morrer, velho. Nossa, eu morri, velho. Tô afastando ali, afastando. Achando que o trem vai acabar, velho. Tá de brincadeira comigo. Pelo jeito. Pelo jeito, a gente vai ter que acabar com a extorsão agora, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, ver se tem recurso enquanto ele destrói tudo lá. E aí? E aí? Espaço pequeno aqui, né, mano? Oxe Ai, meu Deus Caraca, velho Será que eu morri? Caraca, velho Caraca, velho Desculpa, Alôsha Nossa, ela é bonita pra caraca, velho Caraca, velho É a aurora, mano? Que da hora, velho Beleza, então Nossa, ela respirou bastante Ai, mano, brinca não, velho Será que a gente não vai conseguir a cor disso, cara? Espada de dano Artyom, vai, eu vou dar um narco, eu vou dar um narco, então ele dorme um pouco É isso aí, irmão. Caraca, velho, velho. Oi, ele falou, vem comigo. Mais notícias, essa coisa não tá boa. O que não é que o que não é? Vamos, um pouco mais. Um pouco menos, um pouco mais. Um pouco mais. Esse снимок Новосибирска nós сначала pensamos que foi feito. Então, eu sou bem? A descrição foi, os zonas de охотиться são zeladas são zeladas de geladas. E são corretas de dança são malas. Mas só hoje eu já encontrei uma sontas. Em princípio, os dados de acordo com os detalhes daquilidade para a operação de avaliação. Próximo a palavra, está escala lá. Do Новosibirsk, ainda 500 quilômetros. A radiação por volta já quase como em Moscou. Vocês viram lá? Seguim, já 20 anos. O nível de radiação, claro, aumentou. Mas, em princípio, em Nova Sibirsk, parece, é o que está. O que agora vai fazer? Eu vou dizer o que fazer. Nós vamos com o Artyom. Isso não é o seguinte. Todos vamos! Não, isso não é verdade. Ela é minha filha. Ela é minha filha. Eu a minha paranóia sobre os ocupantes derrubou ela do mal. Artyom sua мечtou nos derrubou de Moscou. Então, nós todos os culpados. Mas, pelo menos, nós temos a ordem. Nós temos um equipamento e devemos agir juntos. Não há nada a discutir. Isso não é a ordem. Isso é nosso trabalho com o Artyom. Nós não precisamos com o Artyom. Nós não precisamos. Beleza então, né? Nós não sabemos onde realmente se encontra o leque. Beleza então, galera. Vocês viram que a Ana não está legal. A gente conseguiu sair fora lá de Taiga. A gente... A Olga se despediu ali, né? Do Alayasha. Mano... Foda, hein? Estou com um pressentimento ruim sobre a Ana, velho. Ela só está piorando. Eu não sei, certamente, qual é aquela injeção que a Katia está usando nela, né? Mas eu acredito que vai dar para segurar mais um pouco. Mas a gente precisa fazer o possível para organizar isso aí. Então é isso. No próximo episódio a gente continua, tá? Se gostou, likezão que fortalece demais o crescimento do canal, tá? Se você quer acompanhar essa série e vários outros vídeos também, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada, belezinha? Tamo junto. Falou, falou, falou!